Ai, que delícia o verão! Ai, que delícia o verão! Calma, cara, eu tô com vergonha dele. Vê se pode. Calma, Belém, vai sair. Ai, que delícia o verão! Como vocês podem ver, estamos aqui com a nossa decoração passada. Estamos reutilizando o nosso hortelã, que a gente é ecológico. A bebida de hoje, eu trouxe no intuito de ser uma bebida fácil de fazer e com os ingredientes fáceis de acesso. Todo mundo tem fácil acesso a eles. O nome da bebida vai ser uma homenagem à nossa querida amiga. E o nome da bebida vai ser Ai, que delícia o verão! Ou que delícia o verão! Vocês podem escolher com a gente. Vem comigo aprender a fazer ela. Oi, gente! Voltei! Pra quem não me conhece ainda, impossível não me conhecer ainda, mas eu sou a Manu, entendeu? E hoje eu vim trazer uma bebida bem refrescante para o verão. Devido a pedidas, encaixei o café nessa bebida. Isso mesmo, isso daqui é café. A gente vai preparar uma bebida com abacaxi, suco de abacaxi, preferencialmente que seja natural da polpa, gelo e água de coco. Falta só o uísque, né? Mas eu esqueci que isso daqui pra mim virou decoração. E o nosso hortelã, que não é cenográfico, é um dos ingredientes também. Vai fazer parte da receita. Então vamos preparar a bebida? Dessa vez eu trouxe o café coado. Esse mesmo que a gente toma em casa. O suco de abacaxi é o da polpa mesmo, tchuzinho da esquina, ó. A água de coco pode ser essa de caixinha mesmo, se não tiver água de coco... Entenderam, né? Gelo, todo mundo tem em casa. O hortelãzinho vai lá no quintal da vovó. Começar pela água de coco. Agora vamos colocar o suco de abacaxi. Meu suco de abacaxi aqui ficou bem concentradinho. Agora a gente vai colocar o gelo. Vamos deixar o café coado por último. Agora vamos colocar o nosso café coado. Eu adorei isso. Finalmente ele venceu na Bíblia. De tanto a fala dele nos outros vídeos. Resolvi trazer ele. E ele vai trazer todo o frescor do café. Agora vamos colocar o nosso hortelã. Foi bem singela, delicada. E tá pronta a nossa bebida. Ela ficou assim. As mais línguas estão dizendo que ela tá lembrando mate. Mas mate é maravilhoso também. Ficou maravilhoso, gente. A galera que não é muito adepta a tomar café sem açúcar, suco sem açúcar, vocês podem ficar à vontade pra vocês adoçarem da maneira que vocês quiserem, tá bom? Podem colocar sem medo, tá bom? Que vai ficar bom de qualquer maneira. Cara, ficou muito bonito. É isso, gente. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Espero muito que vocês gostem. E espero mais ainda que vocês façam na casa de vocês. Pode me marcar, entendeu? Irei repostar. Sigam as nossas redes sociais. Se inscrevam aqui embaixo no canal. Deixem o like de vocês, tá bom? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Até o próximo vídeo. Fui. Calma.